Eu tenho certeza que a grande maioria das inscritas e inscritos aqui desse canal vão amar esse tema. Já que quem me acompanha há muito tempo sabe que o Taiguara é extremamente apaixonado por perfumes florais. Eu gosto desde aquele mais impactante até o mais suave. Então nesse vídeo eu fiz uma seleção lindíssima com várias fragrâncias florais que eu considero ideais para serem usadas em dias quentes. Ou seja, você quer usar um perfume floral mas está muito quente? As dicas de hoje vão nessa proposta. Então eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha. Compartilhar esse vídeo e eu quero aproveitar e te convidar a ir conhecer o meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, a Dona Natura. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo eu vou deixar o link do meu espaço digital. Logo abaixo vai ficar aquele cupom MEGA ESPECIAL. E vale lembrar que tem frete grátis para qualquer região do Brasil. Então vão lá, aproveitem todos os lançamentos, todos os relançamentos e tudo que está promocionado. E ó, tem muita coisa promocionada. Então o link estará aqui embaixo. Eu espero a visita de vocês lá, tá bom? E o perfume de Dona Natura que vem abrir esse top é um perfume atemporal do meu ponto de vista. É um perfume que está comemorando aniversário em 2024 e é um perfume fácil de agradar. Luna tradicional, floral limpo, floral elegante, floral sofisticado, luna tradicional, comemorando em 2024, 10 aninhos entre nós. Então é o floral de Dona Natura que eu indico porque esse daqui agrada com facilidade e você recebe elogios. Agora nós vamos ao próximo, outro floral lindo que o Taiguara ama de paixão e é da casa Marrogani. E se chama Uma Tarde na Toscana. Que floral limpo, elegante, muito sofisticado. A Dona Marrogani arrasa em suas fragrâncias e Uma Tarde na Toscana é simplesmente maravilhoso. Um floral lindo, lindo, lindo. Agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é uma colônia, uma colônia digníssima da Dona Água de Cheiro. E se chama Água Fresca Flor de Hibisco. Refrescante, tem doçura nela, mas é uma doçura muito equilibrada. Não é aquele doce intenso, sabe? Que cansa o olfato e dá dor de cabeça. Não, não é uma doçura incessante. Nada disso, é um perfume muito equilibrado. Um floral lindo de Dona Água de Cheiro. Delicioso, flor de hibisco. Agora nós vamos ao próximo. Esse perfume é lindíssimo também. Ele vem aí com uma certa inspiração no perfume da Casa Dior, que é o Jador. Mas foi aquele último Jador que o frasco é leitoso. Eu sempre esqueço o nome daquele Dior. E a gente tem uma versão brasileira dele com uma marca de extrema qualidade, que é a Dona Avatin. E o perfume é o Sublime Lume. Delicioso floral branco, assabonetado, muito gostoso, muito elegante. Então é um floral para você usar em dias quentes, que você vai chamar atenção positivamente. Vamos agora ao próximo. Esse é para quem ama rosas. Sendo mais específico, um bouquet de rosas. E é um delicioso flanquer de um perfume que é engraçado. Que eu não gosto do tradicional, mas eu gosto dos irmãos. E esse daqui é um dos que eu amo. La Vie é Belle Rose Extraordinary. Ou seja, um perfume à base de rosas, rosas e rosas. Delicioso, maravilhoso. Para quem ama rosas, um perfume delicado de rosas. Indico esse daqui super. La Vie é Belle Rose Extraordinary. Mar-ra-vi-lho-so. Vamos. Vamos agora ao próximo. Claro, o próximo também é digníssimo. Um floral bem gostoso. Um floral meio cítrico também. Uma delicinha de perfume. E é da Casa The Body Shop. E se chama Flores de Lolita. Que deliciosa a fragrância da Casa The Body Shop, gente. Apaixonado. Ele é muito floral. Na realidade, ele é um floral flutado. Mas aqui o que se destaca mesmo são as flores. Eu acho ele uma delícia. Super redondinho. Sabe um perfume que é feito para agradar? Então é esse bonitinho aqui. Flores de Lolita. Uma deliciosa fragrância floral e fresca para dias quentes. Agora nós vamos ao próximo. Esse daqui vai na mesma proposta do perfume Chloé. Já que a artista que deu o seu nome para a marca criar essa fragrância gosta do perfume Chloé. E é o delicioso Sabrina Sato. Da Jequiti, gente. Esse da bonitinho aqui é inspirado no perfume Chloé. Que é o perfume que a Sabrina usa. Então a dona Jequiti foi lá, deu o toque da Jequiti com o perfume Chloé e criou Sabrina Sato. Uma deliciosa e refrescante fragrância floral delicada para você arrasar. Sabrina Sato. Sabrina Sato. Bye Jequiti. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, ó. É o meu queridinho do momento. Meu queridinho da perfumaria importada. E é simplesmente perfeito. My Way Nectar. Gente, que My Way delicioso. Vocês sabem e já viram aqui no canal que eu tive o My Way tradicional. O meu acabou e eu quis algo mais refrescante nessa pegada de flores brancas. E aí eu conheci o Nectar. E foi assim amor na primeira borrifada. Uma deliciosa fragrância de Giorgio Armani. My Way Nectar. Amo, amo, amo. Vamos agora ao próximo. Uma fusão de Miss Dior misturado com 2x2vip Rosé de Carolina Herrera. É o maravilhoso e último lançamento da linha E de Eudora. E se chama Rosé. Rosé é um floral lindo, maravilhoso, pra você arrasar em dias quentes. Amo. E agora sim, o último e não menos importante. Vem encerrar esse top. Também espero que vocês tenham amado. Porque foi um top feito com muito carinho. Já que o Taiguara ama florais. E vocês sabem disso, né? Então não foi nem um pouco difícil as escolhas. Foram facílimas, porque quando a gente gosta, é fácil de indicar. E o perfume que encerra esse top do O Boticário se chama Love Lapse 470 da linha Ui. Um floral branco maravilhoso pra você arrasar em dias quentes. Amo, amo, amo. Então é isso, meu povo. Vocês gostaram desse top? Eu gostei muito. E eu espero que você também tenha gostado. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.